E aí galera do YouTube, beleza? Player Lost na área E a pedido aqui do Sr. Luiz, o Sr. Luiz cobrou aqui ó Olha só a mensagem do Sr. Luiz Cadê o Player Lost? O Lost responde... Onde é? Pela quantidade de E eu já percebi que ele tava desesperado para o Player Lost responde Então tive que trazer Não só pra você, mas para todos Eu sei que muita gente tava aguardando aí Teve mais comentários desse tipo cobrando Então estamos aqui de volta né Tem mais de meses que a gente não faz um vídeo desse Acredito que seja o primeiro vídeo do seu nome Primeiro vídeo do ano, final do ano cara Competência aqui tá geral velho Bom, antes de começar Só queria ler um comentário aqui Já começando né É, antes de começar a responder as perguntas É isso que eu quis dizer Comentário aqui do Danilo Rodrigues Ele comentou no último Player Lost responde O seguinte Salve Player Lost Na realidade Stargate é diferente do Arduino Pra quem não se lembra A gente tava falando sobre o Arduino e Stargate né Comparando uma com a outra Pois é, pois é, pois é O Arduino é baseado no chip Ai que complicado É Atmel 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 É porque eu tenho um Arduino então tô ligado Já li esse nome pra caramba É, no chip Atmel É, no chip Atmel E você precisa programar ela para o Uno Joy Já Stargate é baseado no chip PIC Isso mesmo PIC? PIC Já é programado Da Microchip e já vem pronto Porém vem de vantagem no Arduino Com relação ao Stargate O preço Claro, o Arduino sai bem mais que barato Óbvio E programar Arduino é muito fácil Até porque você encontra na internet aí Tutoriais já com os códigos tudo pronto já Estou construindo meu cockpit com o Arduino Uno Que paguei 50 reais Abraço a todos Um abraço pra você também Posso comentar? Pode comentar O que eu tava comentando com o Matheus aqui Quando ele tava fazendo a seleta das perguntas É que o Arduino, ele é mais barato mesmo, né? Isso é fato Mas é pela questão do uso dele Que eu não recomendo ninguém usar o Arduino Pra criar um volante igual o Matheus criou aqui Porque você já vai gastar, já vai demorar Pra fazer a estrutura toda E depois você ainda tem que gastar com o programa Abrindo e fechando porta É... E fazendo a programação pra reconhecer os potenciômetros Então, entendeu? É bom pra quem for fazer um painel Entendeu? Pra quem for fazer velocímetro For fazer contador de giro For fazer contador de marcha Pra isso sim, o Arduino é bom Ou é melhor Já Stargate Pra quem vai fazer coisa pronta Entendeu? É mais viável É mais fácil Né? O caminho melhor a ser trançado É os dois caminhos que você tem Se você for o fodão Ou o implicante que não gosta É hater Ou o fodão que sabe programar de boa E quer fazer um negócio do seu jeito Aquele negócio top Aí vai com o Arduino Sim Mas se você é um cara igual a nós Que quer fazer rápido É melhor, cara Hummm Eu trouxe Stargate também Pela questão também Da simplicidade, né? E pra gente pra fazer um tutorial O motor fechou, né? A gente pra fazer um tutorial A gente tem que buscar também Uma coisa simples pro público fazer também A gente pode complicar demais E aquele negócio É caro e é barato Porque 150 reais não é tanta coisa assim não Pra criar o que criou não é tanta coisa assim não Sim, é É uma placa já toda preparada Pronto Já é feita pra não ter tanta interferência assim Colocou, jogou, montou, jogou Que eu já ouvi muita gente falando do Arduino Que tem dado tremedeira no volante Mas isso aí é capacitou Dá pra... É a quantidade importante Mas eu vejo gente falando que com Stargate Isso é muito difícil de acontecer Mas é óbvio O Arduino ele é uma plaquinha pra qualquer tipo de projeto A Stargate não Já é própria Já é própria pra jogo É jogo Você vai fazer pra jogo O Arduino não Você vai ver vídeo no Youtube De gente fazendo helicóptero com Arduino Helicóptero brinquedo, tá? Helicóptero fazendo carrinho de brinquedo Tem que explicar, né? Aviãozinho, submarino Irrigação de ar de automóveis Isso, vai fazendo esse tipo de coisa Entendeu? O Arduino é pra isso Bora pra primeira pergunta Que é do... Cleito Rosendo de Mendonça Ele está perguntando se dá pra usar o volante caseiro Pra jogar a Fórmula 1 Olha as maneiras Dá sim Como grande fã de Fórmula 1 E fã de jogo E fã de volante caseiro Dá sim, senhor A questão é o seguinte Se você fizer o volante Igual nós fizemos Igual ele fez É... Vai jogar sim Só não vai te dar a experiência Que você está dentro do carro de Fórmula 1 Tá ligado? Porque... Boboleta É... Que mais? Os botãozinhos pra ligar DSR Botãozinho pra... Ih! Botãozinho pra carambada de coisa Que tem no volante do Pórmula 1 Entendeu? Mas dá sim, senhor Se você quiser fazer do jeito que tá Se você fez pelotrunk Você vai ter que fazer umas adaptações aí É... Se você fez pelotrunk vai rodar, véi Só... Você só não vai jogar passando macha Ou pode Se você quiser jogar Se você fudou de jogar no H Mas pra isso eu te recomendo outro jogo Game Stock Car, R-Tech É... Acerto coça Nossa, uma porrada Jogo que não falta Bom, a próxima É do... Tecinho Pereira Aqui eu me confundi, rapaz Que eu não sei se ele afirmou Ou se ele perguntou Ele colocou assim, ó Matheus, eu trago o original Roda mais liso que o pirato No meu caso é o notebook Agora eu não sei se ele tá perguntando Se o original roda mais liso que o pirato Ou se ele tá afirmando isso É, mas pra todo efeito aqui Vamos fingir com a pergunta É... E vamos fingir com a afirmação também Afirmando, é sim Agora pergunta Por quê? Eu como eu tenho o Euro Truck original e o pirato Eu faço questão de ter os dois Pra saber como que é a medida, sabe? O... O Euro Truck original Ele puxa um pouquinho menos GPS mesmo, entendeu? Se o meu pirato estiver rodando na faixa de 20 O Euro Truck vai... O original vai rodar na faixa de 22, 23 Se você pensa que não é Mas é muita coisa assim É... É uma coisinha razoável Mas é, ajuda, cara Sabe? O original é sempre um pouquinho mais... E usa o original, velho É muito melhor É... Você tem atualização Isso, não, não é nem questão de ter atualização não O Crack ele tira muita coisa do jogo, sabe? Deixa o jogo real... Assim, na jogabilidade ele não vai atrapalhar tanto não Mas os loads, nossa, você vai sentir a diferença, velho Você vai sentir a diferença Bom, próxima pergunta agora Olha, olha só Temos uma jogadora aqui no canal Uma player É... Temos uma player rosta Nathalia Carvalho Difícil encontrar mulher nesse canal aqui Cara, e deixa eu ver o sentido da pergunta aqui Caramba, velho É uma coisa bacana, ó É... Primeira vez que eu vejo essa pergunta Mas, assim, é curioso, né? Tem gente que, às vezes, não tem muito conhecimento É uma pergunta boa Na hora que fazer a pergunta Eu vou falar porque que é boa Ela perguntou assim, ó Volante caseiro tem que ter uma fonte de energia Ou a placa Stargate já é uma fonte de energia? Ela mesmo já respondeu, né? A placa Stargate já é a própria fonte de energia Não, ela não é a própria fonte O que acontece? Como ela usa USB Conexão USB USB, pra quem não sabe Tem uma saída de energia ali nele, né? De 5 volts É, ele tem... Tem quatro pontos Tem quatro polos Dois é pra informação ida e volta E dois é pra energia Isso, pra negativa e positiva E justamente a Stargate usa essa energia Que vem do próprio USB pra se alimentar Então não precisa de uma fonte externa Se fosse uma placa com uma potência muito maior Que exigisse mais energia Mais do que 5 volts Ou com uma amperagem maior Do que a porta que libera Aí sim precisaria Mas não é o caso da Stargate É uma plaquinha assim Simples, relativamente simples Então não tem porque dela gastar tanta energia Eu entendi a pergunta dela Porque os mais afinados nos videogames aí Ou nos gadgets Vou lembrar que o G27 Eu não lembro ao todo se ele usa duas... Não lembro se ele usa duas externas Pra marcha e pra acelerador Não lembro se... Ah, vou... Vou jogar aqui só pro acelerador É... O acelerador dele é externo Você liga e dá tomada O volante não, o volante Porque não tem muita coisa no volante, né? Sim O volante tem o que? Seis? Sete? Não lembro se é seis ou nove botões Mas é... O acelerador dele Mas também aquele pedal da hora Grandão, né? O feedback dele é excelente Então ele sim tem forte externo Talvez a pergunta dela seja por causa disso, né? Que você vai fazer o volante Vai fazer pedal Vai fazer marcha Agora vamos para a próxima pergunta Que novamente aqui o senhor Luiz aparecendo de novo O anônimo É, o anônimo Que tava cobrando o play, a Luiz responde É Ele tá perguntando aqui, ó Boa pergunta também, ó Hoje temos muita pergunta boa Hoje eu tô gostando, hein? Ele colocou o hashtag Playalorespond8 Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Nós aqui tava procurando saber Sério mesmo? Quando a gente tava pensando em gravar o vídeo Nós tava procurando pra saber qual era o último Sacação em qual que era o último Mas aqui, ele perguntou Qual é a câmera que você usa pra gravar vídeos de play, eu acho que é isso Essa aqui, ó A câmera que eu tô usando no momento, ela não é minha Ele pegou emprestado, só que aquele empre... Sabe o... Errou! Tô pensando aqui Tô pensando aqui, velho Sabe quando alguém te pede quando você estudava que alguém te pedia um grafite emprestado? Grafite de lapiseiro? É desse jeito aí É Ninguém não devolve Nunca mais devolveu, velho Não, o que acontece é o seguinte Vá bem Acontece o seguinte, eu peguei o cara do Dejando comigo até hoje Não me cobrou até hoje Eu falei com ele, quando você quiser, você fala Isso é culpa dele, não é? Quando a gente tava fazendo o primeiro, o segundo volante Com... O João Chique Foi com essa câmera também Foi com essa câmera, mas é ele que trouxe, não foi? Bom, resumindo... É a câmera Eu vou deixar aí a imagem dela aí pra vocês verem aí O nome dela Mais uma vez dizendo que a câmera não é minha Mas é uma da Sony Eu não vou lembrar o modelo Mas a minha Que eu já andei usando Pega pra mim aí Tá aí nessa gaveta aí, ó Vai dar um monte Segunda gaveta aí Debaixo, acima ou de cima pra baixo? De cima pra baixo? Meu Deus do céu Aqui, ó A câmera que eu uso é essa aqui, ó É essa? Seu... Ó o cara vai me mostrar um rádio difícil Que filha Pô, bem, na moral doido Não é nascença mesmo Não, o cara vai... O rádio aqui Vai falar que o seu Yano procurando assim Não parece uma câmera Porra A câmera mesmo minha Se essa aqui Ter que ser devolvida Infelizmente Vai ter que ser essa aqui de novo Depois desse vídeo Eu creio que o cara vai querer pegar, né, velho? É, mas... Mas se não pegar também Não tem problema Você volta aqui há dois, três anos Essa aqui Que é a minha mesmo Ela só filma em HD Essa daqui Talvez sim Essa que eu tô usando Já filma em Full HD Então a qualidade é bem melhor Bom, a próxima pergunta é do CyborgGF E ele está perguntando o seguinte Pergunta boa também, mais uma boa Esse vídeo aqui tem que tá... tem que tá no em alta do YouTube De conferência De conferência Compensa por um potenciômetro de multivoltas para obter 900 graus Tem uma Stargate NG Bom, pra quem tem acompanhado aí o canal No último tutorial do volante caseiro, né, que foi justamente com a Stargate Eu ensinei a utilizar uma caixa de redução E de ventilador mesmo Pra poder obter mais até de 900 graus no volante Usando um potenciômetro comum Então, assim... Não vou falar em questão de preço Porque, pelo que eu sei, multivoltas não é tão mais caro assim A diferença não é tão grande Mas... Eu particularmente Eu fiz com a caixa de redução E gostei bastante Até porque tem como até limitar Tem como se limitar na própria engrenagem Na parte onde fica conectado o potenciômetro, né Como ele não dá a volta completa Você pode pôr uma limitação ali pra travar o volante, né Então... Você bota na ponta do lápis aí, ó Esse potenciômetro que tem diferença de preço Mas é barato, né? Pouca coisa Tem diferença de preço Coloca o potenciômetro de 10K Mais a... A engrenagem de ventilador Que é barato pra caramba E você não precisa... Às vezes não precisa nem comprar Só sem qualquer blote aí que você ache Eu mesmo nem casa pra tentar fazer o projeto que eu tô querendo fazer Eu já achei uns 3 Sim, isso aí você encontra em qualquer ventilador velho Bota na ponta do lápis aí O que for mais barato é mais viável É... Pronto Mas eu particularmente recomendo o potenciômetro normal Com esse recurso da caixa de redução Pra mim ficou excepcional Foi excelente Bom, a próxima pergunta é do Eduan Daniel E ele está perguntando as configurações do meu PC e do Pinho Eu só peguei essa pergunta aqui Eu vou fazer uma referência ao vídeo anterior aqui Vai estar aparecendo aqui agora no cardzinho aí pra você clicar Que é onde eu estou fazendo testes com o meu PC novo, né? E adquiri recentemente Fiz alguns testes em alguns jogos, né? Relativamente que exigem mais o PC, né? Alguns mais pesados Pois é E aí vocês conferem lá pra vocês verem Lá vai estar toda a configuração Na aba sobre também do canal Tá as configurações também Do meu computador Deixei tudo lá Especificadozinho E do Pinho Referente ao meu Sabe quando você tem que a namorada feia E você não quer falar pra ninguém que você namora ela É esse caso Eu não estou a fim de falar muito não Mas é bom não, viu? É bom andar um filho Vai vir mesmo, vai vir mesmo É bacana Se Deus quiser o filho Um dia Um dia Próxima pergunta agora É do Escrito Ilustre Que é É Fã de carteirinha aqui do canal Maurício Brande aqui está direto Praticamente todo vídeo Eu acho que o tempo que tem de canal É o tempo que ele não troca essa foto de perfil, velho O cara é super fã do Giraido Mas está aqui É Vamos lá Mateus e Pinho Vocês jogam o Euro Truck Multiplayer E tem como jogar com o mapa EA Ele está falando aqui que a foto do Giraido Estava respondendo a nossa pergunta do último É Eu não lembro se eu confundi com o Black Camerider Ou com o Power Ranger Não lembro qual o Power Ranger É, você pediu pra ele pôr e colocou aqui É Manda um abraço aí Um abração pra você Mas ó É É Infelizmente né O multiplayer que a gente joga É É É uma equipe né Que fez uma equipe por sinal excelente Criou um multiplayer pro Euro Truck Porque esse multiplayer não é oficial mesmo Mas a ESS não importa não viu Não é Até porque o requisito mínimo Pra invogar o Euro Truck Multiplayer Você tira o original É Foi até um incentivo Foi uma das coisas que me motivou também a comprar o original Nossa Porque eu Eu Do multiplayer E é Multiplayer É só na versão original do jogo Não tem como você pôr mod Eles até bloqueiam Tem um mod lá Que põe lá Mas é um mod deles mesmo lá É um mod de neve Mas assim É um mod que já vem incluso Que você tem a opção de ativar ou não Mas outros mods de fora assim Como o mapa é A Não É Eu não vou negar não Eu já vi negro jogando De mod Só que Eu acho que só parece pra ele mesmo É não Mod Se você conseguir burlar e pôr Só vai aparecer pra você Porque não tem lógica É só você pôr na cabeça Se eu tenho um arquivo Ele não tem Como que ele vai ver uma coisa que só eu tenho Só eu que vou pôr Não tô fazendo propaganda Porque eu não tô recebendo nada pra isso Mas tem uma equipe brasileira aí Vou falar o nome do Rotas Brasil Que tá falando Que tá negociando com a ESS Um possível mod multiplayer de mapa brasileiro O projeto dos caras é legal Então se for da hora Eu vou ser o primeiro a participar velho Patrocina nós Rota Brasil Mas é isso aí então Infelizmente Por enquanto só temos O original E Lembrando que chegou bitrem Chegou bitrem Chegou bitrem Atualização 1.28 Só vai rodar na Escandinávia Mas chegou bitrem Chegou bitrem Chegou bitrem Chegou bitrem velho Esse pitch seu será cortando Ah não vai ter É Última pergunta aqui E aí Vou deixar aí pra vocês Deixem aí Nos comentários Se vocês querem Não deixa nem Não deixa nem o Deixa o número já Porque se tiver muito número É isso aí mesmo É se tiver muito número A gente já começa um grupinho Depois vai chamando mais gente Seu nome seu barro Seu jogo preferido Nome do cachorro Periquito e o número do Não quer o CPF Tá legal E o número do celular Mas é isso aí então gente Ah Lembrando Deixa também nos comentários Mais perguntas Para o player Nós respondemos Porque esse quadro aqui É alimentado por vocês E perguntas inteiras E por favor Mantenha o nível Porque tanta pergunta da hora Esse aqui ficou tão Nossa Foi particularmente Se a pergunta continuar desse jeito Eu vou ter que estudar Para responder Tá louco Tá louco Bom então é isso aí Se você gostou já sabe Deixa o seu like aí no vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder mais nenhum vídeo E não se esqueça também De compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Então é isso Falou Até o próximo vídeo e Fui Tchau É porque eu não falei fui Eu buguei Pela preta